Bom dia! A partir de agora está aberta a programação de fim de ano da TV Antena 10. Hoje a gente traz algo inédito para você, um espetáculo musical que estreou há pouco mais de dois meses. Vamos exibir na íntegra todo o processo de como se fazer uma montagem teatral. Você vai assistir daqui a pouco Fama em Tempo Real. Antes, vamos falar um pouco sobre o panorama da arte e da cultura do Piauí, com a ajuda do diretor João Vasconcelos, que nos mostra tudo sobre o Teatro 4 de Setembro e sua reforma, o Conselho Estadual de Cultura e detalhes do espetáculo Fama em Tempo Real. Vamos lá? Para começar, o diretor João Vasconcelos fala sobre a gestão do Estado e do Teatro 4 de Setembro. É a principal vitrine da cultura do Estado. É uma casa de espetáculos que está entre as dez melhores do Nordeste. E é uma grande paixão, né? Por aqui eu já estou de 83 a 2016. Nunca sonhei em ter essa honra de dirigir a casa, né? Mas eu digo para o secretário Fábio Novo, foi meu presente de 50 anos. Além de estar feliz, estou honrado em poder estar vivendo esse momento, que é um momento histórico para casa. Porque, nesses últimos 53 anos, é onde realmente deu-se uma reforma que contempla todo o complexo de uma forma uniforme. Essa reforma também criou novos espaços e reativou alguns que estavam desativados. Eu acredito que o principal destaque para esse momento, em torno de dois anos, seja a retomada do artista para dentro dela. Eu acredito que, como vivi também esses momentos que falei anteriormente, eu acho que o artista local, ele meio que se distanciou um pouco aqui da casa. E também acredito que, é uma opinião particular, mas eu acho que ela se estende também para o artista. Nós encontramos uma forma também de colocar o artista local em foco. Como? Criando um projeto que se institula de Terças da Casa, onde nós contemplamos três vertentes que são apresentadas a cada terça-feira, com preços populares, que se chama o projeto Terças da Casa, onde se contempla teatro, música e dança. Essa é uma forma de valorizar o artista e trazê-lo de volta, que é um projeto que tanto o governo do Estado quanto a Secretaria de Cultura abraçam no momento em que é um projeto que isenta totalmente o artista de taxas e de qualquer ônus. É um projeto que o produtor local nem paga pauta e nem paga margem sobre a arrecadação da bilheteria. Ele é totalmente isento e ainda parcerizamos a divulgação através da nossa assessoria de imprensa. Durante cerca de um ano, o Teatro 4 de Setembro passou por uma detalhada reforma e restauração de suas dependências. Foi a obra mais completa depois de dezenas de anos, que deixou a principal casa de espetáculos do Piauí de cara nova e com tudo em cima. Acompanhe! Eu mandei uma mensagem para o secretário no dia 25 de novembro. Eu disse para ele que era um dia histórico para o complexo, do meu ponto de vista, nos últimos 30 anos, que é o que eu vivencio. Então, no dia 25 de novembro deste ano, nós estávamos recebendo dois eventos aqui no Teatro 4 de Setembro, que era o Trememberg de Música, realizado pelos 70 anos do Sesc. E paralelo a isso, a entrega do troféu Os Melhores do ano do Teatro Piauiense. No palco Osório Júnior, nós tínhamos o Carlos B. Filho, na galeria nós tínhamos o Trisca, no Teatro Torquato Neto também o Trisca, no Café Geno Moraes, o encontro de novos estudantes de medicina, e na galeria uma exposição voltada para esse universo, e no Café Geno Moraes, mais ação, que onde estava acontecendo o lançamento do livro. Ou seja, o complexo estava vivendo a sua totalidade naquele momento preciso. Por quê? Porque a casa, onde eu estou falando que havia um seminário, é o Salão Nobre Chico Pereira, que estava totalmente desativado, e é um dos espaços que foi contemplado com a reforma, criando com um auditório para 100 lugares. É um auditório que fica de frente para a Praça Pedro II, ou seja, extremamente valorizado. E, além desse fato, nós ainda temos a Oficina Procopo Ferreira, que foi totalmente reformada e retomada, que ela estava desativada, o Teatro Torquato Neto, a própria galeria, que estava com o seu teto propenso a desabar. Criamos o Café Geno Moraes, onde é um espaço específico para lançamento de livros. E ainda criamos a sala de ensaio Rosalinas, onde nós estamos homenageando uma camareira aposentada e viva aqui do complexo, onde essa sala acontece em ensaios de segunda a sexta, em três horários, manhã, tarde e noite. E, além disso, ainda fomos contemplados com a reforma para a parte administrativa, onde há mais de 20 anos não se passava por lá. Ou seja, é um balanço positivo, sem contar que foram além dessa estrutura que contempla o complexo. Porque o Corredor Cultural também recebeu essa reforma quando chega lá na Escola de Dança do Estado, Lenia Gento, e na Escola de Música, que não tinha nome e hoje tem, que é a Escola de Música Possidônio Queiroz. Em junho deste ano, o Conselho Estadual de Cultura recebeu a maior renovação em décadas. Mais da metade dos conselheiros foi renovada. Gente jovem traz sangue novo para o órgão, que agora tem a função também deliberativa. Antes, era apenas consultivo. É sobre este novo Conselho Estadual de Cultura que fala agora João Vasconcelos. O Conselho de Cultura, diferentemente do Teatro 4 de Setembro, era um sonho. Eu sempre foquei, fui lá atrás de ser conselheiro e eu acho que tudo tem um tempo. Então, o tempo foi agora, no dia 1º de julho, me tornei um dos conselheiros. Essa gestão, ela foi renovada com cinco membros e eu acredito que nós estamos em busca de fazer uma nova gestão. Não falo do diferente ou do novo, porque o novo não existe. As coisas estão sempre se repetindo. Por exemplo, tem ações que anteriormente eu não via, que era de trazer o conselho mais para próximo do que é a realidade, de acompanhar. Então, nós já estivemos visitando o Parque Francisca Trindade, que é um espaço público que está totalmente abandonado. O Boibódromo, que tem que ser retomado, é um espaço que a comunidade precisa. Estivemos na Vila Jerusalém, criando um embrião de uma biblioteca, onde adquirimos apoio de várias pessoas da cidade. 1º de setembro, também eu acredito que tenha sido um diferencial dentro do conselho, quando o conselho veio para a galeria do Clube dos Diários para estar junto com um evento que era voltado para o dia da bailarina. Eu acredito que nós estamos em busca. O conselho, e como a vida da gente nunca está tudo pronta, a gente tem sempre que estar repensando e ter foco no que vai fazer. Eu acredito que nós estamos aí com metade de um ano, menos da metade, julho para cá, mas estamos com o nosso planejamento para 2017 com ações que enriqueçam e valorizem o que é da cultura do Estado. João Vasconcelos tem uma história com a arte e a cultura piauiense que nasceu na década de 80. Ator, produtor, diretor, roteirista e até contra-regra, João Vasconcelos é um verdadeiro operário das artes cênicas, sem falar dos inúmeros musicais que criou e produziu. Nada melhor do que o próprio artista para falar um pouco de sua obra. Em 88, eu fiz a minha primeira oficina de teatro aqui nessa casa, onde era realizada uma oficina com alguns diretores da época, como Arimatam, Lorena. Essa é uma oficina que depois recebeu, alguns anos atrás, o nome de Procópio Ferreira. Essa oficina não tinha nome. Era a oficina de teatro do 4 de setembro. Em seguida, eu fiz uma estreia no espetáculo Passarinho de Gaiola, com Raimundo Dias, do grupo Grumuchô, Raimundo Dias em Memória. Foi uma personalidade muito importante no teatro piauiense. Depois, estive no grupo Raízes por 12 anos. Em 98, vou para o Arém, onde tinha a função de contra-regra de um espetáculo muito conhecido na cidade, que era Raimundo Pinto. Em 2014, me torno o presidente do grupo Arém. Foi, assim, uma evolução. Nesse tempo, nesse ínter, eu fiz um espetáculo do Plínio Marcos, dirigido pelo Arimatam Martins, que é o assassinato do anão. E, paralelo a isso, durante todo esse tempo, eu sempre tive um espaço em que lidava com arte e comida. Criei o Espaço Cultural Elis Regina, que foi um... Acho que, assim, não me vangloriano, mas foi um divisor de bares, nesse sentido, de que ele, naquele período em que, inclusive, o teatro estava fechado, era onde tudo acontecia, né? Aqui, na 13 de maio, do lado do Centro de Artesanato, era onde aconteciam os eventos culturais, por um período de três anos, que foi quando o teatro ficou fechado. Nesse período, também trabalhei como produção, trabalhei como produtor de espetáculo. Também estive presente em algumas produções da OPEC, da Companhia Só Homens, no próprio balé da Luzia Amélia. Sempre tive, meio que em diversas funções, mas a minha meta mesmo sempre foi lidar com arte. Eu não vejo diferença em nenhuma função quando você lida com o trabalho, porque todas as funções são importantes. Então, já fui contra a regra, fui ator, fui diretor, fui produtor, e se precisar carregar o artista, eu carrego. Só com o musical Elis Vive, eu estou aí há 19 anos fazendo essa mesma produção. É um artista do meu querer, sou apaixonado pela Elis. Por ele já passaram grandes estrelas da música piauiense, dentre eles, Maestrela Gruber, Erisvaldo Borges, Cláudia Simone, Wanda Queiroz, Bebel Martins, uma infinidade de artistas que também têm essa ligação com a Elis. Criei o musical Mulheres Plurais, que era um repertório totalmente todo voltado para as letras com músicas de mulheres, que nós trabalhávamos com quase 30 artistas. A banda Brigitte Bardot era o fio condutor desse espetáculo. Trabalhei a direção do lançamento do disco da Fátima Castelo Branco, da Brigitte Bardot, da Cláudia Simone. Criei o espetáculo Ela, que é o espetáculo de dança, que conta a evolução da mulher. Nele, você pode acompanhar toda a evolução da mulher em uma contagem de 50 minutos, e que ele não tem uma única palavra, mas é compreensivo, né? Trabalhei também no musical voltado para o Torquato Neto, que se chamava Louvação, com a banda BR Obró. Enfim, eu estou sempre ligado à música, teatro e dança, né? Vamos a um rápido intervalo. Já, 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 já mesmo, estaremos de volta com o programa Fama em Tempo Real. Não sai daí, hein? A gente volta já! Música Come on, go! Let your body move to the music! Hey, hey, hey! Go, 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 go!